É o setembrino, mas foi dar uma volteada lá na capital, né, tinha uns serviços pra resolver por lá. E se hospedou na casa de um primo. Na casa não, né, no apartamento, né. O primo tinha um apartamento bem no centro de Porto Alegre, ali pela praça da alfândega, por ali. E se hospedou por lá. Ali a volteada, de dia e de noite, ia pra casa do primo, pro apartamento do primo. O primo trabalhava durante o dia, ele ficava caserendo. E levantou de manhãzita, ia se preparando pra tomar um banhozinho. Peladito, no máximo, assim como veio o mundo, né. E... Quando viu tocar a campainha, abriu a frestice e não enxergou nada. Aí ele olhou pra veirinha na porta, tava ali um pacotinho, um pão. E uma garrafinha de leite. Aí ele se deu conta que lá na capital, o pessoal não tira leite, o pessoal não faz pão, né. Comprou tudo pronto. E então ele abriu a porta. Tem uma olhada pros dois lados do corredor. Não enxergou ninguém. Tchau, eu vou sair pelado assim mesmo. Pegar esse pão, esse leite, né. Trazer pro apartamento. Pois não é que o... Tinha uma janela aberta lá pra dentro, encanou o vento e bateu a porta. Sabe que essas maçanetas de apartamento só... Só abre com a chave na maçaneta lá de fora. É fixa. Que é enrascada se meteu esse louco, né. O peladito convém o mundo no corredor. E esperando alguém chegar pra mandar buscar um... Um chaveiro ou chamar o primo, né. Tapado com o papel do pão na frente e a caixa de leite na bunda. E assim ficou dando fiasco. Por uma hora e pico. Mas olhem só os trabalhos que passa um pobre homem de campanha, né. Quando chega nas modernidades lá do povo. Que é fiasco, minha gente. Que é fiasco.